Porque o passarinho tem a habilidade de quetribar todo mundo, aí não dá, vai chegar uma hora que não vai dar. O treino pra fazer com o passarinho é aquele treino que uma vez um treinador, não sei quem é que fez, mas ele deu touca de natação azuis e vermelhas pros jogadores. E o resto do uniforme era todo igual. Então o cara tinha que levantar a cabeça pra ver onde é que tava o companheiro. E ele ia trocando as toucas o tempo todo. Então, meu, tu era touca azul, meu, pra saber quem era, tinha que levantar a cabeça. Mas o passarinho é esse, o treino é esse, pra levantar a cabeça, pra ver onde é que tá. Vai olhar os caras. E essas coisas é complicado, o cara vai se acostumando, né? Porque aqui a gente tem uma média de audiência, a gente tá acostumado mais ou menos com a audiência de sempre, assim, tal, né? De vocês, que a gente gosta muito. E teve um jogo, Mário, que foi Grêmio e Atlético Paranaense, que o ano... Cara, não sei se foi... 2020. 2020 foi, eu acho ainda. Lá? É, eu não lembro. Não, talvez fosse até 2021. Mas é que foi aquele jogo que não tinha transmissão em lugar nenhum. Ah, sim. Jogo secreto. E aí, meu... Que a gente tava no site do Furacão, né? Chegou uma hora que eu olhei pro lado, que o Mário tava vendo, tinha 10 mil pessoas... Isso. Ao mesmo tempo, streamado. Então a gente vai se acostumando. Aquele dia eu olhei assim... Ih, caralho. 10 mil pessoas... Tu achou massa 10 mil no YouTube te assistindo? Aí eu sei que a antena da... Aí eu vou te dizer uma coisa, tu sabe quantas pessoas streamam... Sei. Streamam, né? Sabe quantas pessoas por minuto tem na antena da felicidade? Numa jornada esportiva? Chega a 25, né? 25 mil por minuto. 25 mil. Então assim, é... São coisas que a gente vai começar a se acostumar. É outra pegada. É outra pegada. É outra pegada. É outra pegada. Certamente o cara vai dar aquela sentida no começo. Se bem que também o cara faz no escuro, né? Porque rádio, assim... O cara não vê o feedback, né? Claro. Então... Mas é uma coisa que o cara vai se acostumando. E eu lembrei de uma história do Galvão. A única vez que o Galvão deu uma travada foi em um jogo de seleção, cara. O Ibope tava marcando cento e... Cem milhões. Mais... É, cem milhões de ouvintes. Cem milhões. Metade do Brasil tava ouvindo o Galvão. O Galvão deu... Numa Copa do Mundo. Eu acho que é a Copa do Mundo de 2002. É a final do Mundial. Foda, né, meu? Porra, tá louco. Cem milhões de pessoas. O produtor, meu, ele conta essa história, né? Que o diretor ali, o diretor da jornada, da Globo, chegou pra ele na jornada. Cem milhões conectados, não sei o quê. E ele tava ao vivo, meu. Tu imagina? E ele assim... É Copa do Mundo, amigo! São cem milhões. Meu, olha só. É... Uma e vinte e três. E o Passarim tem uma coisa pra falar pra nós. Vamos lá, meu. Vamos passar o serviço do... Achei que ele ia pegar e falar do ativo, tá ligado. Inclusive, a galera do ativo... O ativo pode vir aqui. O dia, Mário! Já faz o cortezinho pra nós. Vamos se ativar, vamos se ativar. É, estão em um monte de produtores de conteúdo que falta apaixonar, hein? Ativo é você, mas ativo é sempre. Tu usa o ativo? Usaria? Cara, não sei. Sabe que é um produto natural, né? É, pois é. Eu acho que pra ajudar faz bem, né? Até agora tá tranquilo. Vamos usar, então. Vamos usar o Itú? Pode ser. Então tá. Então nós vamos usar. Eu só... É que essa frase ficou meio complicada. Mas enfim. Vamos usar o Itú. Na Grenal... Juntos? Não sei. Não sei se... Daria uma briga boa daí, né? É que na verdade isso tem que ficar subentendido, Cezão. Deixa eu ver. Segue. Eu lembro que o lema do ativo na Grenal, né? Porque era ativo, você não ativa sempre. Isso há 10 anos atrás, não sei se ainda. Abraço pra galera lá. O pessoal tá falando que é pra dar o ativo pro Benítez e o Campasco. Ah? Talvez... Opa! É uma caixinha por vez. Ah, né? Vai que melhore. E aí ver... Ah. 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 Ah.